Você se sente muito estressado? Tem dificuldades para dormir? Pode ser que a sua saúde mental esteja piorando e mereça uma atenção especial. Vem comigo para você saber identificar esses sinais e sintomas. Bem-vindos ao canal Com Você Psicologia. Eu sou a psicóloga Lilian Félix. Janeiro foi o mês de conscientização sobre os transtornos mentais. E aproveitando esse momento, vamos falar de sinais e sintomas que indicam que a sua saúde mental pode estar piorando e que talvez mereça uma atenção especial. No padrão de vida atual da nossa sociedade, onde estamos enfrentando altos níveis de estresse e pressão diária, está cada vez mais comum adoecer e desenvolver algum transtorno mental. E nesse vídeo, eu vou falar sobre sete sinais de que você ou alguém que você ama possa estar desenvolvendo algum transtorno para que você fique alerta, mude alguns hábitos e procure ajuda caso necessário. Então, fica comigo até o final para você aprender a reconhecer esses sintomas. E no final do vídeo, eu vou te falar quatro atitudes que podem te ajudar a melhorar a sua saúde mental. Bom, existem vários sinais que podem indicar um possível adoecimento mental. Vamos apresentar alguns dos principais. 1. Alterações de humor. Se você vem percebendo muitas mudanças, anda irritado, sem paciência, não acha graça nas coisas como antes, ou o contrário, anda muito eufórico, se percebe muito mais feliz do que o normal, sem motivo aparente. E isso até irrita quem convive com você, causa alguma admiração, porque você não era assim. Fique atento. De um modo geral, é comum ter oscilações de humor, porém, elas normalmente acontecem em função de alguma situação, algum evento, algo que estamos passando, sentindo, pensando, alguma preocupação, estresse no trabalho, problemas em casa. Grandes oscilações, sem motivo aparente e que durem alguns dias, trazendo problemas, prejuízos, precisam ser investigadas. 2. Alterações no padrão de sono. Se você tem dormido demais e não acorda descansado, ou tem insônia e anda ficando acordando várias vezes durante a noite, a hipersonia pode ser um sinal de depressão, assim como a insônia pode ocorrer em quadros de ansiedade. Experimente introduzir práticas de higiene do sono, atividade física e meditação, e se isso não regularizar em alguns dias, é preciso investigar. 3. Alterações no apetite. A maioria dos transtornos mentais acaba influenciando no apetite, Às vezes para mais e às vezes para menos. É muito comum, por exemplo, pessoas com ansiedade ou depressão, terem aumento ou redução no apetite e até desenvolverem algum transtorno alimentar, como comorbidade. 4. Alterações do pensamento e da percepção. Se você percebe seus pensamentos muito negativos, uma tendência a catastrofizar, imaginar sempre o pior, ou percebe os seus pensamentos muito acelerados, uma dificuldade de concentração, a sua mente está constantemente dispersa, você encontra dificuldades para se concentrar até em tarefas simples do dia a dia, se planejar, organizar. Também podem ocorrer de a percepção ficar diferente, muito desconfiada, com algum pensamento persistente sobre algum tema, e isso tirar a sua paz. Então, o que você está achando? Conseguiu identificar algumas dessas alterações em você ou em algum familiar? Conta aqui pra gente nos comentários. 5. Alterações de comportamento. Por exemplo, falta de motivação, quando as atividades antes que traziam prazer se tornam difíceis de realizar, você perde o interesse nas coisas que costumava gostar, e isso leva ao isolamento. O contrário também pode ocorrer. Uma pessoa que antes era mais retraída, não tinha muito interesse por atividades de socialização, passa a ser mais desinibida, veste-se de maneira mais ousada e provocante, passa a beber e frequentar lugares que anteriormente ela não gostava. 6. Alterações no padrão de energia. Fadiga constante. Quando você se sente exausto, mesmo após uma boa noite de sono, qualquer pequena atividade gera muito cansaço, você não tem disposição pra nada, ou percebe um aumento da energia, não tem necessidade de sono, e as pessoas têm dificuldades pra te acompanhar. 7. Alterações no padrão de fala. Também pode ocorrer da fala ficar lentificada, dificuldade pra lembrar e conectar as palavras, ou uma fala muito acelerada, um discurso incoerente. A pessoa começa a falar de uma coisa e já está falando de outra. Você pode notar uma certa impulsividade na fala. A pessoa nem pensa e já falou. Muitas vezes sendo inconveniente ou compartilhando coisas inapropriadas. É importante lembrar que, quando falamos dessas alterações, estamos nos referindo a algo duradouro, frequente, de intensidade, o suficiente pra gerar prejuízos ao funcionamento do indivíduo na sua rotina. E também compreender que muitas doenças físicas podem causar sintomas assim, parecidos com estes. E elas precisam ser excluídas. Então, faça sempre um check-up, tenha seus exames em dia pra ter certeza de que não há nenhum desequilíbrio no organismo, não falta nenhuma vitamina. Um bom clínico pode te ajudar com isso. Agora que já conhecemos os sintomas, como prometido, vamos falar sobre algumas opções de comportamento que podem te ajudar. Mas antes, deixe seu like aqui nesse vídeo pra ajudar a fortalecer o nosso canal. Eu e a minha equipe já ajudamos milhares de pessoas com dificuldades relacionadas à saúde mental, principalmente sobre o toque, porque nos tornamos referência nesse assunto. Mas também trazemos vídeos sobre ansiedade, depressão, bipolaridade, sexualidade e qualquer outro assunto relacionado à saúde e bem-estar. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos então aos comportamentos. 1. Priorize o autocuidado. Reserve um tempo pra si mesmo e pra cuidar da sua saúde mental. Pratique atividades relaxantes, como meditação, yoga ou simplesmente faça algo que você goste, que te faça feliz. 2. Estabeleça limites. Aprenda a dizer não quando sentir que está sobrecarregado com muito trabalho, muitas atividades. Defina limites saudáveis e não se sinta culpado por priorizar o seu bem-estar. 3. Organize-se. Crie uma rotina diária e inclua tempo pra descanso, lazer e atividade física. Organizar a sua vida pode trazer uma sensação de controle e reduzir o estresse. 4. Busque apoio. Converse com pessoas de confiança, como amigos, familiares, sobre o que você está passando. Compartilhe os seus sentimentos. Isso pode aliviar o peso emocional. E se não for suficiente, busque ajuda profissional. Um psicólogo poderá fornecer um apoio adequado e orientações específicas para o seu caso. A nossa equipe pode atender você online. Acesse o nosso site comvocêpsicologia.com.br e solicite o seu atendimento. Lembre-se, cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Reconheça os sintomas de que a sua saúde mental não vai bem e busque formas de melhorar. Isso é um passo crucial para o seu bem-estar. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima. Cuide-se. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.